Campeonato veterano em fase de decisão de vagas. O Paraíso está praticamente classificado, vai jogar com a prata que precisa da vitória. Lenil, os Paraíso com sete pontos praticamente classificados, mas tem que brigar pela liderança do grupo? É, porque quando a gente chegar na outra fase, a gente já chega com moral e o time já chega com mais respeito. Porque a gente tem um time aí qualificado, são 11 que entram e 11 que tem o mesmo nível e a gente está aqui para chegar esse ano aí, se Deus quiser vamos chegar aí a ser campeão, o objetivo é isso. Falar aqui com o Wallace. Wallace, o Paraíso está com um bom campeonato, praticamente classificado, mas tem que ganhar? Sim, tem que ganhar, que é para levantar o astral do time, porque o último jogo a gente foi 3x3, mas o time ficou a desejar dentro de campo. Poderia ter mostrado mais um pouco do futebol que o Paraíso tem, o Paraíso só tem craque, né? Beleza, vamos aqui conversar com os craques, tem cabeça de Inéia, tem Júnior de Geneve, tem Arnaldo. E aí Arnaldo, hoje a garantia é a liderança do grupo? Se Deus quiser aí, vai correr atrás desse objetivo, né? De hoje chegar aos 10 pontos e ficar na liderança aí, porque o Ferro Velho vai ficar com uma rodada atrasada e a gente vai ver a última rodada aí para a gente ver se fica sendo líder do grupo aí. Positivo? Positivo, vamos conversar aqui com o Júnior de Geneve. Júnior, é marcar gol hoje? Com certeza, hoje é dia de marcar mais gol. Júnior, tu tem quatro filhas, então tem que ter quatro gols, um gol para cada filha. Com certeza, tem que ser um gol para cada. Helena, cadê o professor? Chiquito, esse ano aí tem essa missão de comandar o Paraíso, aqui é o técnico do Paraíso. Chiquito, como é que está teu elenco hoje, está todo mundo aí? Ah, sim, sim, a gente está com o elenco qualificado, o elenco bom. Os caras de peso, os caras que são acostumados a jogar campeonato. E os que estão aqui vão resolver. Nossa equipe é uma equipe muito forte, uma equipe que vem em busca do campeonato. É o único que a gente não tem, o nosso cenário do futebol rosarense do Paraíso, que é o veterano. Mas esse ano, com muita fé, com a luz de Deus, a graça de Deus, a gente vai conseguir chegar na final e ser campeão. Como é que tu vai hoje? Vai no 4-4-2, 4-3-3, vai partir para cima, vai segurar um pouquinho? A gente vai no tradicional, 4-4-2. Sabe, futebol amador a gente não tem o que inventar. A gente tem que chegar, fazer o que pode fazer e correr para o abraço depois, ser agraciado com a vitória. Vamos ver como é que estão os meninos lá da Prata. Eles precisam da vitória para garantir a classificação. O time da Prata ganhou a última partida. Assis, como é que está o time da Prata para essa partida? Deu sorte na semana passada que vocês ganharam. Viraram de 3 a 2 para cima do barreiro. Como é que está o time hoje? Estão andando aí de pouquinho, devagar, subindo escadinha. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Classifica hoje? Estão classificados, pode ser dizer. É, para hoje é o jogo mais... para cumprir tabela. O time está bem, o Paraíso está classificado, vocês também praticamente classificados. O empate está de bom tamanho? Não, o empate tem que ganhar para poder se classificar e ver a tarde dos 9 pontos. Beleza. Ganhando hoje, classifica. Então, a vitória tem que acontecer. É, o que interessa é a vitória. Nós vamos buscar a vitória. O goleiro, se precisar de título, está aí. Com certeza, rapaz. Sempre pronto para qualquer hora de precisar. Beleza. Fechei aqui com o Chico Jones. É, professor. Encerrar aqui contigo aí. Como é que está o time? O time está completo? O elenco completo aí? Rapaz, faltam umas duas, umas três peças, mas com o que tem dá para a gente ir atrás do resultado aí. Em nome de Jesus, vai dar certo. Nós estamos na correria e quem se pega com Deus não cai. Vai no 4-4-2 ou 4-3-3, parte para cima? 4-4-2. Tradicional. O maior ofensivo, o maior ofensivo. Dois atacantes na frente? Exatamente. Beleza, vamos ver. Os meninos da Prata já estão ali. Paraíso também. Vamos mostrar esse jogaço aqui na TVR, o canal do Esporte Local. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.